E aí pessoal, tudo... você já sabe. Vamos falar de Blackmagic Web Presenter. Esse encoder da Blackmagic que também funciona como um suíter. Ele é um suíter para duas câmeras e um encoder facílimo de trabalhar. Facílimo de trabalhar, facílimo de streamar para a internet, Facebook, YouTube. E com aparência extremamente profissional, você pode também trabalhar com ele junto com o software OBS, que nós vamos trabalhar aqui. Preferencialmente com Mac, tá bom? É uma preferência e o Mac sabidamente funciona melhor. Primeira coisa, então nós temos aqui esse suíter, né? Deixa eu cortar aqui, que está aqui. Ele está aqui com duas... dois inputs. Veja aqui que é input 1 e input 2. Tá? Input 1 e input 2. Um é SDI, o outro é HDMI. Um SDI, dois HDMI. Então é um suíterzinho, que bacaninha. É um suíter de... para duas câmeras. Com entrada SDI, com entrada HDMI, com saída SDI e HDMI. Qual é a grande novidade dele, né? É o fato dele virar uma webcam, através aqui, uma conexão USB no computador. Uma conexão USB no computador, Mac de preferência. Vira uma webcam. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos mostrar aqui como que funciona ele para o YouTube, para o Facebook. Vamos fazer uma live aqui para o YouTube. Deixa eu cortar aqui. Tem esse canal aqui, o meu canal aqui, que eu tenho três inscritos já. Então, temos aqui, vamos entrar aqui numa live. Olha só como é difícil utilizar. Criar aqui na live, transmitir ao vivo. E aqui, ele já está reconhecendo a webcam. Já está reconhecendo a webcam. Vamos mostrar aqui, exemplo, Blackmagic WebPresenter. Vamos fazer aqui, não listado, senão os meus três, as três pessoas que estão no meu canal, receberão um aviso que eu estou ao vivo. Seguinte, 3, 2, 1. E é só clicar aqui. Se eu clicar aqui, estarei em direto. Estarei ao vivo. Olha que bonitinho. Clique. Vai depender da internet e está em direto. Estou ao vivo. Veja aqui. Estou ao vivo, em direto da minha WebPresenter. Simples e fácil. Vamos terminar esta transmissão. Já estou com o Facebook aqui. Vamos para cá. Vamos fazer aqui uma página teste. Olha só. Vamos entrar aqui em live. Permitir aqui o uso da câmera. Prontinho, já estou aqui no Face. É só colocar aqui, transmitir em direto. Muito, muito, muito simples. Então, muito simples. Rápido. Fácil. Virou uma webcam. Vira simplesmente uma webcam. E você transmite. Agora, eu também posso utilizar demais recursos. Posso adotar a minha WebPresenter aqui de uma aparência extremamente profissional. Se eu utilizar software, inclusive o software OBS, que eu vou mostrar aqui. Olha só. Aqui no OBS, basta baixar aqui, obsproject.com, o software referente ao seu sistema operacional, instalar e você terá aqui, vamos abrir e pronto. Aqui, o nosso OBS, ele trabalha com cenas. Primeira cena que eu vou fazer é fazê-lo enxergar a minha WebPresenter. Vou vir aqui na minha cena, que está chamando de cena 2. Então, mais aqui. Vamos colocar aqui, dispositivo de captura de vídeo. Vou dar um OK. E aqui, ele já vai encontrar a minha Blackmagic WebPresenter. Está aqui, bonitinha. A resolução aqui de 1280x720. Aqui o nosso preview. Olha que bonitinho. Já estou aqui. Então, esta cena, eu quero ainda compor esta cena com um GC. Então, eu vou vir aqui, adicionar uma imagem. Vamos adicionar uma imagem. Vamos localizar aqui. Eu tenho o meu GCzinho prontinho em algum canto aqui. Marcos. Pronto. Ok. Estou aqui. Eu vou colocar um GC live aqui também, nesta cena. Tá? Vamos lá. Aqui. Mais uma imagem. Aqui. Vamos localizar um GC live. Está aqui, ó. Bonitinho. Aqui. Bonitinho. Ok. Como ele é maior do que o meu projeto, eu vou ter que fazer um... Vamos deixar ele aqui neste cantinho, ó. Tá? Perfeito. E aqui a gente simplesmente habilita e desabilita o GC dentro da cena, ó. Neste olhinho aqui, ó. Tá? Então, quantos GCs quisermos. Posso ter mais uma cena aqui para eu colocar uma imagem de... É... Entraremos ao vivo em alguns instantes. Assim, aqui eu já tenho pronta, ó. Essa imagem aqui. Vamos procurar. Vamos localizar ao vivo em instantes. Está por aqui. Está aqui, ó. A minha cena 3. A minha cena 2 é isso aqui. Eu tenho dois GCs. Tá? E... A cena aqui com dois GCs. E eu tenho agora a cena 3, que é esse ao vivo aqui. Tá bom? Posso ter ainda mais uma cena. Vamos colocar mais uma cena aqui, ó. Cena 4. A minha cena 4 também vai ter um dispositivo de captura de vídeo. Que vai ser também um existente, que é esse cara aqui, ó. Que é a própria Blackmagic Web Presenter, ó. Que bonitinho, ó. Para que ele entre aqui, ó. No cantinho, ó. Na verdade, eu poderia fazer isso aqui, ó. Nessa cena aqui, ó. Nessa cena 3. Adicionar um dispositivo de captura de vídeo já existente, ó. Aqui. De forma que teria aqui, ó. Um picture in picture. Olha que bacaninha. Então, aí, com esses recursos do OBS, com os recursos do OBS, eu posso incrementar em muito a minha qualidade da transmissão pela Web Presenter. Posso fazer picture in picture, posso fazer chroma key, tá? Eu tenho cenas aqui, eu posso fazer chroma key. Improvisei aqui, né, um paninho, paninho verde, para demonstrar como que é simples aí o recurso de chroma key. Então, vamos lá. Olha só. Então, eu vou pegar aqui, vamos fazer uma cena, vamos fazer uma cena para chroma key. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Vamos pegar aqui uma cena mais, ó. Vamos pegar aqui, então, essa cena 6 e vamos trazer um fundo para ela aqui, ó. Vamos pegar e chamar aqui uma imagem. Vamos pegar aqui a imagem de Nova York. Sempre faço isso quando eu estou com vontade de ir para Nova York, ó. Então, uma imagem aqui e vou adicionar a essa imagem o meu dispositivo de captura de vídeo, que é um já existente, a nossa Black Magic, que sou eu aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos deixar no cantinho aqui, assim, ó. Tá? Quem sabe nesse canto aqui, ó. Minha mesa aqui, né, voltada aqui para o Central Park. E vamos entrar aqui, ó, e colocar filtros. Vamos adicionar um filtro de efeito aqui, ó. Mais uma chroma key. Tá? Um filtro chroma key. Ó, veja que já está no verde, ele já ficou aqui, ó. Já recortou totalmente o verde, ó. Tá? Temos aqui ainda alguns ajustes, ó. Tá? Alguns ajustes. A minha mesa, ela é reflexiva, então ela está fatalmente pegando um pouco de reflexo do verde. Mas, já é possível. Olha que bonitinho que fica, ó. Eu trabalhando aqui no Central Park, ó. Olha que belezinha, né, ó. É a vida. Sempre que eu estou com vontade de ir para o Central Park, ó, eu faço isso. Tá? É isso. O efeito em chroma key. Tem mais coisas aqui, ó. Eu tenho aqui configurações, ó. E o meu modo estúdio, ó. Eu posso trabalhar desta forma, ó. Entrar aqui com cena 2, ó. Ao vivo em instantes, ó. Estou eu aqui, ó. Ou modo estúdio, os dois. Ou assim, ó. Módulo aqui. Eu estou aqui atualmente com a minha cena, a minha cena 3, ó. Que está ao vivo. Então, eu vou, de repente, tiro aqui, ó. Tiro o picture in picture. Ou venho aqui, ó. Modo estúdio, tá? Eu quero no preview a cena 2 e vou fazer uma transição, ó. Mando esse cara aqui para o ar. Tá? Que é o famoso cena 2, ó. E no cena 2, eu quero tirar o GC, ó. Tirar o GC. E vamos, ó. Então, a gente trabalha dessa forma. Bem, vamos pegar aqui a cena 5. Vamos pegar aqui essa cena 5. E vamos, ó. Tem mais algumas coisas que dá para fazer. uma apresentação de slides, por exemplo, ó. Uma apresentação de slides. Então, ok. Aqui, eu coloco aqui algumas configurações, né? Como que os slides se apresentarão, sem loop ou não. E aqui, eu vou carregá-los, né? Vamos carregar. Vamos carregar. Adicionar arquivos. E vamos ver, ó. Nossos slides, ó. Um slidezinho aqui. Eu tenho pouca coisa como slide, mas vamos... Vamos selecionar... Alguns... Alguns... Alguns aqui, ó. Tá? Esses três. Então, open. Vamos adicionar mais. Aqui, eu tenho também mais um aqui. Só como exemplo, tá? Então, ó. Minha apresentação de slides. Tá aqui, ó. Minha cena 5. A minha apresentação de slides. Ela... Tá aqui, ó. Já tá rolando, ó. Tá, ela tá em loop. E eu deixei rolando por alguns segundos, ó. Então, podemos dizer, assim, que o Web Presenter funcionando com a nossa... Com o Mac, com a plataforma confiável, É uma solução extremamente... Extremamente interessante Pra você que pretende aí fazer streaming Pra Facebook, pra YouTube Ou pra uma outra plataforma Se utilizando do OBS Ou de outro software qualquer O OBS é por ser uma plataforma gratuita Acho que é isso O Web Presenter Aqui na sigla Se inscreva no canal Até aí Quem noche Just� E aí E aí E aí